Fala galerinha, vamos aprender a instalar essa TV nesse painel. Vocês vão ver que é bem fácil fazer a instalação. Primeiro, desse furo para esse é 20 cm. Então quase eu não uso fita métrica nem treina para estar instalando essa TV. Mas se você for instalar, já fica sabendo que é 20 cm. Então basta pegar esses 20 cm, colocar o suporte aqui e colocar o outro aqui bem centralizado no painel. Mas aí rola uma dúvida. Minha TV está com esses pezinhos. Como que eu retirei esse pezinho? O cliente estava agora se matando para tentar retirar aí um bosqueano. Mas vou mostrar para vocês como é bem fácil. Olha só, basta virar a TV desse jeito aqui. Não tem perigo de estourar a tela porque ela sempre tem uma rebarba aqui e a tela colocando desse jeito aqui a tela não encosta na madeira. Depois vem, tira esse daqui. Opa! Agressivo. Retira esse outro aqui. Certo? Aqui vai ter dois parafusos Philips e aqui dois parafusos Philips. O que vocês vão fazer? Vão usar uma chavinha Philips para estar retirando. No meu caso, eu vou retirar com a parafusadeira. Olha isso. Retirar do pezinho, certo? Agora o pezinho é sempre bom guardar. Agora os dois parafusos Philips, coloca aqui. Porque às vezes não é vocês que vão estar colocando. Se por acaso vocês não quiserem mais a TV lá no painel, vocês voltam o pezinho para cá. E por acaso se guardar esses parafusos e esquecer onde guardou, aí fica complicado. E aí pega essa tampinha de volta, vem aqui e faz um encaixe novamente. Olha só. Prontinho. A tampinha tampa nesse furo que fica. Agora vamos colocar o parafuso aqui de volta novamente para guardar o parafuso aqui e não perder ele. Olha só. Agora venho, coloco esse plastiquinho aqui de acabamento novamente. Prontinho. Essa parte aqui já está feita. Agora vamos para a parte do suporte. Agora já na parte do suporte, vamos abrir ele para a gente poder estar identificando aqui todos os parafusos que vão na TV. Esse daqui é o que vai no painel. E esse aqui é o que vai na TV. Então vamos colocar esse do painel já aqui. Fiquei ele separado. E esse daqui é o que vai na TV. Vai vir vários parafusos desse daqui. Olha só. Mas aí vocês precisam tirar a medida qual que encaixa lá. Olha só. É esse parafuso aqui. Então agora eu já tirei a medida certinho. Venho. E faço isso aqui. Agora já está identificado qual que é. Fica bem fácil para mim estar fazendo isso aqui. Olha só. Agora eu pego esse. Coloco nesse apoio da TV aqui. Vai vir esse parafuso aqui. Esse distanciador de apoio. Olha só. No caso, nessa TV só pegou um. Porque o outro é bem profundo. Olha só. E aqui o distanciador está do jeito certinho. Mas na TV dele, no caso, é só um distanciador. Certo? Então feito isso. Eu tenho 20 centímetros. Vai vir nesse modelo de painel. Nesse modelo de suporte vai vir esse parafuso Philips. E com a rosca própria para madeira. Mas tem um suporte desse que não vai vir esse parafuso. Ele vai vir parafuso para parafusar diretamente na parede. Se por acaso vier, vocês podem ir no depósito de construção e comprar um parafusinho desse modelo. Vai vir quatro aqui. Esse é o de pôr o suporte no painel. E essa outra quantidade aqui de parafuso que sobrou. O que eu faço com ele? Sempre é bom guardar porque cada quatro parafusos desse é uma polegada de TV. No caso, essa daqui eu acredito que vai dar 32 a 46 é esse parafuso aqui. Já para umas maiores já vem um parafuso mais fino ou mais grosso. Então é importante guardar caso vocês queiram usar esse suporte em outra TV. Agora, já aqui para tirar a medida, olha como é bem simples de tirar a medida. Vou pegar um pedaço de papelão para vocês verem como é fácil demais. Coloco esse pedaço de papelão retinho aqui com a TV. Venho e meço o tamanho da TV aqui, papelão mesmo. Está do tamanho da TV certinho. E venho e dou um risco aqui. Olha como é fácil. Certo? Trago aqui, esse tamanho aqui é o tamanho da TV. Basta medir aqui, eu quero que a TV fique mais ou menos dividida. Medida que é 20 cm, eu só venho aqui e faço isso. Olha como é bem simples. Feito isso aqui, tem uma risca aqui e outra aqui. Eu venho e coloco o meio do suporte certinho na risca. Tem que ser o meio do suporte. Olha que simples. O cliente está aqui atrás vendo tudo. Não tem para onde eu mentir que eu estou na casa do cliente. Então, aqui está o risco novamente. Eu ponho um meio. Olha só. Já vou trazer a TV para que vocês vejam. Vou tirar a medida novamente. Está vendo? Certinho o meio. Já vou pegar a TV aqui. E já vamos fazer o teste. Ver se dá certo. Olha só. TV instalada. Certinho. Olha aqui a largura aqui. E aqui embaixo ficou um pouquinho mais alto do que aqui em cima. Porque o suporte deu certinho nessa risca da madeira, na emenda das madeiras. Então, não se coloca o suporte pegando o parafuso no meio da madeira. TV instalada do jeito certo. Como eu falei, o cliente está aqui. O cliente e a esposa dele viu que não teve muito segredo para eu instalar. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.